Vocês sabiam que agora nós temos uma página do Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moece Bem-vindo a uma dimensão do Codex, guia de World of Warcraft Legion Hoje com um vídeo muito especial para vocês Nós vamos para Argos, é isso mesmo Nós vamos até o planeta da Legião O patch 7.3 já chegou no PTR E nós podemos ver em primeira mão como é esse planeta Que é o quartel-general da Legião Ardente Que agora está nos céus de Azeroth E que nós vamos invadi-lo e levar a guerra até eles Então nós vamos ver as quests iniciais Como nós vamos chegar até Argos e o que vai acontecer até lá Tudo começa quando os jogadores vêm a Dalaran E o profeta Velen manda uma mensagem aos jogadores Ele pede que os jogadores vão até a Bainha Carpunhal Para encontrar um navio que vai levá-los até Exodar Porque os Drainets consertaram Exodar E vão usar a nave para chegar até Argos Além dessa quest introdutória Nós também já sabemos o que vamos encontrar no patch 7.3 Além de Argos, que vai ser uma nova região com três áreas separadas Nós teremos uma nova dungeon e uma nova raid Uma nova dungeon com quatro bosses Que vai ser o trono do Triunvirato O que que é isso? É o trono de onde comandavam os líderes do Draenei O seu povo Velen, Arquimonde E Kil'jaeden Há milhares de anos atrás Antes da chegada da legião no seu mundo E a nova raid Que é o trono literalmente da legião Que ainda tem um número não confirmado de bosses Nós vamos enfrentar o Varamitras Varimatras Eu sempre troco o nome dele Que é aquele demônio que se aliou a Sylvanas Lá no Warcraft 3 E depois traiu ela Durante o Wrath da Elite King Que estava assumindo até agora E temos bosses Eu não vou falar agora Eu vou falar no final do vídeo Que são spoilers absurdos do que vai acontecer Na expansão Mas eu vou falar todos os bosses do final do vídeo E nós encontramos a Lyria e Turalyon Finalmente nós encontramos os dois Eles estão lá em Arquimonde Então, quando os jogadores chegam aqui na Bahia Tem esse navio com a Lady Liadrin O Vindicante Boros E o Seal Green Dos Night Boros Os Draeneis criaram uma abarcação Que vai nos levar em segurança a Arquimonde Eles estão preparando uma equipe de invasão Na ilha Névoa Lazuli Nesse exato momento Vamos nos juntar a eles por mar A Legião deve estar de olho no portal Que nos leva ao mundo dele Temos que aproveitar o elemento surpresa Então Argus está lá no céu Tem o portal ligando Argus A Azeroth Só que a Legião está de olho nesse portal Então a gente tem que chegar lá de uma outra maneira Vejo que a Aliança também atendeu o chamado Aqui o navio da Aliança Então a Aliança e a Aliança estão chegando aqui juntos O Profeta Velen e o resto do pessoal estão na Cripta das Luzes A entrada fica mais à frente Seguindo este caminho Vamos falar com ele Logo para não prejudicarmos a Aliança Vem, eu te acompanharei Até a Cripta das Luzes Os outros aguardam nossa chegada Desculpa, mas eu já sei o caminho Eu já vi muito de Aliança Olha aqui o exército dos Dainês Se preparando para invadir Para retomar o seu mundo Ali Ah, foto Foto Impressionante A Legião não está esperando um exército tão forte Companheiros Dainês Campeões de Azeroth Chegou a hora de invadir Argos Salvaremos nosso mundo E daremos fim à Legião Ardente de uma vez por todas Aproxima-te Que a Luz guie teus passos Literalmente a Luz está guiando os meus passos Que maneiro, que maneiro, que maneiro, que maneiro Profeta Velen ali Olha A Legião se desespera Melhor atacarmos agora Que eles estão com os olhos voltados para a Zóxia Você tem razão, Willidan Essa pode ser a melhor oportunidade de ganhar a dianteira Olha quem está aqui Tem o Velen Willidan Vindicate Boros O Aetas Fendesol Lady Diadrin A Viriza Arator O filho Da Alívia e do Turalion O Magni O Hadegar O Lotraxion Para quem não sabe quem é o Lotraxion Ele é um dos campeões dos Paladinos Ele é um na Teresim Que se voltou para a Luz Que virou para a Luz Que virou bonzinho Nem todos que vagueiam estão perdidos Está tudo pronto para o ataque Só temos que preparar o sinalizador para levar até a nave Assim que ele chegar Coloque suas mãos nele para embarcar na Vindicar O instrumento da nossa vingança Conceda-me tua força Juntos haveremos de abrir um portal A Exodar foi danificada há tempos Pela queda que nos trouxe a este mundo tantos anos atrás Todos os momentos ociosos Todos os recursos Tudo foi investido para gestar uma nova embarcação O instrumento de nossa retaliação O caminho está livre Venham filhos de Argos Aliados campeões A Vindicar aguarda Olha só todo mundo entrando Mas o que é isso? O que é essa Vindicar? A Exodar está muito danificada Então o que os treinéis fizeram? Eles pegaram as partes dela E criaram uma nova nave A Vindicar E ela é importante Porque ela vai ser o centro de operações lá em Argos Em Argos Os jogadores vão ter cidades E não tem nada disso Eles vão ter uma nave E é a partir da nave Que eles vão se locomover E eles vão usar o teleporte Não vai ser possível voar em Argos A partir do Vindicar Os jogadores vão usar o teleporte Para chegar nas regiões E é exatamente isso que a gente está vendo agora Que a gente está chegando Vai chegar na Vindicar Através do teleporte Olha a nave aqui A Vindicar Oh, parece que eu estou jogando Star Wars Mas tudo bem Meus irmãos Do Exército da Luz Aguardam nossa chegada Somente juntos Alcançaremos a vitória É o Lotraxion falando Olha, ainda estamos em Azeroth Está ali o Coração da Luz O Elidan está lá em cima Tudo o que fizermos hoje Será por Azeroth Pelas inúmeras almas perdidas Durante a cruzada nefasta da Legião Assim que estiver com tudo pronto Levaremos a Vindicar Ao Coração da Legião Argos Os aguardam Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Nesse momento aqui Tem uma cinemática No PTR A Blizzard nunca coloca cinemática Então vai aparecer uma cinemática Não é que eu cortei a cinemática Sempre acontece isso As pessoas acham que eu cortei Não é isso É que não tem a cinemática no PTR A Blizzard coloca a cinemática Original de World of Warcraft É sempre a mesma cinemática Não é cinemática que vocês vão ver Eu não cortei nada A gente só vai ver cinemática Quando chegar no live realmente Prontos Estamos em Argos Olha, aconteceu alguma coisa Que o Elidan está falando O próximo ataque vai dizimar a gente A menos que ataquemos menos Temos que destruir a arma Enquanto ela ainda está recarregando Omu Prepare a casa mata Alguma arma da Legião Atacou aqui a nave E se a gente não destruir ela rápido Vai acontecer alguma coisa Mas aqui, ó Tá aqui a nave Eu vim de cá Olha as naves da Legião chegando Ali na frente é Azeroth Vocês estão vendo? Ali na frente é Azeroth Aquela porra grandona ali é Azeroth Isso aqui embaixo é Argos Isso aqui embaixo é Argos Querém Querém Nem todos que vagueiam estão perdidos Campeão Nós sofremos a mesma sina que o Exército da Luz Se a Legião disparar aquela arma infernal Temos que descer até o acampamento de circo lá embaixo E destruí-lo enquanto ainda temos tempo Romu Mande nossa vanguarda para estabelecer um front Ativando o Matriz de Transporte Trouxe É assim que a gente vai andar por Argos Vai se teleportar de um lado para o outro O mapa ainda não está funcionando Vocês estão vendo aqui O mapa não está funcionando Mas dá para ter uma ideia Lembre-se que Argos é um planeta Mas a gente não vai explorar o planeta inteiro nesse pet Então aqui que a gente está vendo Não quer dizer que a gente vai chegar ali embaixo Onde vocês estão vendo agora não Isso não quer dizer Pode ser só um cenário que a Bisa está colocando para a gente Mas estamos aqui Eu não vou fazer a Squash O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês um pouco de Argos Eu vou sair aqui feito louco Andando Então aqui A Vindicar está lá em cima As naves da Legião Andando E vamos dar uma volta aqui pelo planeta rapidinho A gente tem aqui Chefe Ratum Aqui tem os demônios da Legião Ali tem um templo Sei lá o que é aquilo O templo Não sei o que é aquilo Vamos dar uma volta Até onde conseguir Acredito que eu vou ser morto rapidinho Mas tudo bem E vocês estão vendo aqui Que a Aliança e a Horda Eles estão Como se a gente estivesse Num mapa Num mundo PVE Vocês estão vendo? Não está sendo Não é possível atacar Os jogadores da Aliança Eu estou de Horda Nesse momento Então a gente não sabe Se isso aqui é no servidor Se vai ser assim Argos Não vai ter PVP Ou se é uma coisa Só aqui do PTR Por enquanto Desse servidor aqui O que será aquilo? Obliteration Olha Está entrando aqui Numas cavernas Crocu Aqui temos os Vidente Crocu Cracudo Aqui Partes que não dão Para explorar ainda Nesse momento Mas o que é isso? Por que tem esses Brokers aqui embaixo Vamos lembrar Galera Que Brokers São Drynees Que foram corrompidos Pela Vileza Então Pode ter E ainda existem Alguns Drynees Que resistiram A legião Ainda em Argos E eles vão se Olha só Que bicho maneiro A alienígena O mais legal Daqui de Argos É que é literalmente Completamente Helenista Não tem floresta É um outro mundo Então a Blizzard Pode Botar o que ela quiser Aqui Pode Pode viajar O quanto ela quiser Que é outro mundo É um mundo Completamente diferente Olha essas coisas aqui Será que isso aqui são Soldado daquela veia Forjada da luz Ahn Olha o Velen aqui É eu sinto que as coisas Não estão em fase Tanto que Deu um pau Deu um pau No jogo Deu um pau Eu tava entrando Num local ali Que eu acho que eu não deveria Poder entrar ainda Porque o Velen O Velen Tava na minha nave Tem que chegar Uma certa história Mas vamos falar agora Sobre a raid Vai ter uma nova raid No pet 7.3 Vai ser a raid Que nós vamos Literalmente No trono de Argos Onde fica O trono da legião E nessa raid Nós vamos enfrentar Vários bosses Eu vou mostrar pra vocês Agora Tem alguns spoilers Grandes Se você não quer saber Os spoilers Não é da história em si Porque a gente não sabe Da história A gente não sabe nada Da história A gente sabe que A Lery e o Tulare Vão voltar Olha Essa área tá bugada Já deu bug de novo Aqui no meu jogo Tá Já sei que essa área Tá completamente bugada Mas Vamos falar quais são Esses bosses Eu vou mostrar pra vocês Eu não vou falar Eu vou mostrar pra vocês Porque eles são Eles levantam Algumas questões Interessantíssimas Sobre o World of Warcraft Sobre o que que tá acontecendo Sobre quem a gente Vai realmente enfrentar Nessa Na expansão No PTR é assim mesmo Dá bug o tempo inteiro Então Já deu pra ver Que não dá pra explorar A luz inteira Que vai dar bug Mas Vamos dar uma olhada Nos bosses de raid Que eu acho que muita gente Quer saber disso O nome da raid Em si Vamos dar uma olhada Também tem os World bosses Já Já tem os World bosses Vamos dar uma olhada Aqui Raides Árvores São os World bosses Guardião Aedes Lâmina Caótica Zatéde Mater Funona Foulnuna Senhora Alurel Inquisidor Perkultan Evitago Sotanator Lorde Abissal Templo Agora A dungeon Qual será a dungeon A nova dungeon A nova Mais Sede Sede Do Triunvirato Que é A sede do poder Onde os três líderes Do Draeneis Comandavam Todo Argos Que era Velen Archimonde Kilgene Os bosses são Zural O elevado Sapris Vice-rei Nezar E Lura E a Raides O nome da Raides É Antoros O Trono Ardente O primeiro Boss É o Quebra-Mundo Garote O segundo Canazes De Sargeras Que que é isso? Conselho De Guerra Os três comandantes Do conselho De guerra Atacam os inimigos Diretamente E de dentro Dos modos De comando Só um comandante Fica fora Do seu espírito Respectivo Módulo de comando Os outros dois comandantes Atacam os inimigos Com todo o poderio Bélico da legião Enquanto um comandante Ataca os jogadores Diretamente É possível entrar No módulo vago dele Após algum tempo O comandante Assumirá o comando E voltará Para dentro do módulo Guarda Portal Razabel Guarda Portal Comanda o portal Da legião Enviando demônios Para a linha de frente E Agora começou Eonar A mãe da vida Para tudo É uma titã Eonar É uma titã As forças da legião Avançaram contra a essência De Onar Na tentativa De destruí-la Por completo Os jogadores Precisam defender Eonar Até que ela tenha Energia suficiente Para reivindicar o ataque Isso é Tem titã Vivo Nesta porra Tem titã Vivo A Eonar Está viva E nós vamos Ajudá-la Durante a luta E Monar O caçador de almas E Monar O caçador de almas É comandado Convocado pela legião Para caçar e capturar Alvos importantes Ele começa usando Feitiço Efeito de controle E supressão Para derrotar os inimigos Kingarote Varimatas Varimatas Está aqui É um dos boss O conciliábulo De Shivara Que são aquelas Demônios Dos Warlocks Que tem um concílio Deve ser um A sercedotisa Shivara Incubida De torturar E fazer Lavagem cerebral Nas almas titânicas Atacam junto O raid De dentro do tempo Nas profundeiras de água Eu não tinha lido isso Fazer lavagem cerebral Nas almas titânicas Que almas titânicas? Tem mais de uma alma titânica ainda? Caralho O negócio Está ficando tenso Agramar É isso mesmo Agramar Está vivo Quem não sabe Quem é Agramar? Agramar É um titã Era o tenente Do Sargeras O Sargeras Ele é o grande campeão Dos titãs Ele que comandava As forças Ele era o guerreiro Dos titãs E o Agramar Era o tenente dele E foi o primeiro titã A ser morto Pelo Sargeras Quando ele se voltou Contra o seu Contra o Sargeras E ele ainda está vivo O que será que aconteceu? Ele foi morto Mas a energia dele Conseguiu voltar E por que a gente Está lutando contra ele? Será que porque Ele fizeram Lavagem cerebral nele? E o último boss Argus O Descriador Aqui que está Aqui que a coisa Fica séria Está uma grande discussão Na comunidade Sobre isso O que é isso? Até porque Já descobriram Uma imagem Do titã Argus Será que Argus Tem um titã E ele é o boss Final que a gente Vai enfrentar Um titã desconhecido Por isso o nome Argus Descriador Ou O que muita gente Está especulando Que na verdade É o Sargeras E a Blizzard Não quer dizer que é o Sargeras Ele colocou um nome aqui Estranho Então a Nova Raide Tem muita influência Titânicas Todo mundo pensava Que os titãs Tinham sido derrotados E o único que ainda estava vivo Era o Sargeras E a alma de Azeroth Mas não A Elnara A Elnara ainda está viva O Agramar ainda está viva E o concílio da Chivara Está torturando E está fazendo lavagem cerebral Em almas titânicas Mas que almas titânicas São essas? Tem muito mais ainda Da história de titãs Que a gente não sabe E vai descobrir Em Argus E além de tudo isso O boss final Argus O descriador O que será isso? Será um titã Que vive no coração De Argus Que nós não conhecíamos? Será que é o nome Do Sargeras É um novo Sargeras Ainda mais poderoso? Nós vamos ter que descobrir Nos meses agora Quando saírem mais informações Do Pet 7.3 E uma novidade Muito importante É que foram descobertos Os modelos De todos os titãs conhecidos Será que todos eles Estão vivos? Ou será que os modelos Serão usados Para mostrar O momento do passado Como foi a traição Do Sargeras? Ou será que De alguma maneira Eles ainda existem Ainda estão no universo E vão participar Do Pet 7.3 Vão ajudar Na luta contra a legião E um spoiler Muito grande Foi descoberto O modelo Da Líria Void É isso mesmo A Líria Foi corrompida Nós já sabíamos Que algo muito ruim Tinha acontecido com ela Mas não sabemos Exatamente O que era Agora Nós descobrimos Que ela Foi corrompida O interessante É que o nome do modelo É a Líria Void Será que a Líria Foi corrompida Pelos Sargeras Ou será que ela Se uniu Aos Void Lordes Será que ela É inimiga Será que nós Vamos lutar Contra ela E qual vai ser A reação da Silvanas Ao descobrir Que a sua irmã Foi corrompida E o interessante É que também Existe um modelo Da Líria Sem corrupção Será que ela Já foi purificada Ou será que tem Mais coisa acontecendo Que nós Não sabemos Com a Líria Vocês sabiam Que agora Nós temos Uma página No Padrim E quem gosta Do Codex E quiser ajudar Pode fazer Com apenas Dois reais É só Entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moece E aqueles Que participarem Ainda ganham Recompensas Pode ter seu nome No início De todos os vídeos Do Codex Ou podem participar Dos grupos Exclusivos De Facebook De Whatsapp E falar Diretamente Comigo E ainda Participar De lives Exclusiva Para os Padrinhos Do Codex Então Entra na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moece E venha fazer parte Do time Codex Pet 7.3 Argos Que vai ter Uma nova região O planeta Argos Com três áreas Diferentes Para serem exploradas Uma nova nave O Vindicar Que será usada Como base de operações Dos jogadores Para invadir O planeta da legião Uma nova dungeon Com quatro bosses O trono Dos três líderes Dos heredários E uma nova raid Com um número Ainda não determinado De bosses Mas entre eles Muitos personagens Importantes Da história Do Board of Warcraft E o mais importante Nós vamos encontrar Titãs Ainda existe Muita coisa Da história De Titãs Da história Do universo Que ainda Não descobrimos Mas que vão Ser reveladas Nessa nova raid Será que outros Titãs ainda Estão vivos? Será que o Sargeras Ele está corrompendo Titãs? Ou ele encontrou Outras almas titânicas Em outros mundos E está transformando Elas para lutar Na sua cruzada Contra todos os seres Do universo Nós vamos descobrir Tudo isso Em muito mais No patch 7.3 Argos Mas e vocês? De todas essas novidades Qual vocês acharam Mais interessante? O que vocês gostaram mais? O que vocês estão mais ansiosos Para descobrir assim Que saiu o patch 7.3 Argos Saber um pouco mais Da história de Titãs Encontrar os Titãs Lutar contra os Titãs Saber o que aconteceu Com o planeta Argos Saber quem é Esse Titã Que está em Argos Deixa um comentário Na sua história Aqui embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Sobre o assunto Codex Muito obrigado Por assistir